Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Carlinhos do BNH para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, presidente. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 48ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 18 horas e 37 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Carlinhos do BNH. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham na TV Alerje. Boa tarde a toda a assessoria. Sr. Presidente, toda vez que eu uso a tribuna aqui, muitas vezes para falar de segurança pública, que a gente não podia nos furtar de falar desse momento conturbado, problemático, com essa aprovação do STF sobre a situação do uso da maconha no nosso país. Eu, como policial militar e como cidadão de bem, como trabalhador, me senti totalmente desrespeitado e, principalmente, me coloco na vítima, no lugar dessas vítimas, todas as pessoas que sofrem com usuários de droga dentro de casa. Primeira coisa que tem que ser falada aqui, presidente, que os poderes têm que ser respeitados. Os poderes têm que ser respeitados. O STF tem que respeitar o legislativo, tem que respeitar o executivo. E o pior de tudo, usando a fala aqui do presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, quando ele diz que o STF acaba invasindo até o que cabe à Anvisa. Então, eu quero dizer aqui, presidente, que se não precisar do legislativo, não precisa ter eleição de senador, de deputado, é só os ministros que vão fazer as leis do nosso país. E isso que eles fizeram agora, presidente, eles deixaram para a população entender uma brecha tão grande que a segurança pública vem enfrentando um momento tão difícil que hoje, às 10 horas da manhã, elementos de fuzis na entrada da cidade alta na Avenida Brasil, 10 horas da manhã, parando o trânsito e dando tiro. Todas essas armas que estavam na mão desses criminosos é financiada pelo tráfico de drogas. E me assusta, o que me assusta é ver que tem uma discussão que quatro ministros, hoje votam, tem o direcionamento do voto, para que libere 60 gramas de maconha com o usuário, para que ele não responda a crime. Três, estão discutindo para que seja 40. Quando você faz um levantamento, um cigarro de maconha é feito com uma grama, às vezes até menos que uma grama. Aí o tráfico de drogas, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o jovem, vai botar ele na comunidade com 60 maconhas no bolso e vai botar ele para vender. Quando o policial abordar, ele vai falar, isso aqui é para o meu uso. Então, eu vou mandar um recado para o STF que vocês acabaram de autorizar o tráfico de drogas, essa aqui é a verdade. Vocês não estão autorizando o consumo de drogas, não. Estão autorizando a venda de drogas, porque é outra coisa também. É muito fácil vocês ir lá e falar o seguinte, libera para o usuário para ele usar. Mas vocês já fizeram a pergunta, aonde que vai ser comprada essa droga? Aonde que vai ser comprada essa droga? Eu quero fazer essa pergunta, quando tiver essa discussão que a votação é hoje, pela quantidade. Me fala aonde que vai ser comprada a essa droga? Por que vocês não falaram que vai vender na farmácia, no supermercado, vai vender no boteco? Vocês não autorizaram isso, autorizaram usar. Se autorizar, vai ter que se comprar. E hoje só se compra na boca de fumo. Então, está autorizado vender também? Olha o ponto que nós chegamos. Eu me sinto como deputado, como parte do Legislativo, de respeitado, como todo Legislativo, como o próprio Presidente Rodrigo Pacheco falou. Tem situações que é o Legislativo que decide. Não pode o STF chegar e passar à frente, porque senão parece que a gente está aqui como nada. Não precisa do Legislativo no nosso país. Cada um tem um entendimento, é porque um ministro tem um entendimento, ele entende que é dessa forma, daqui a pouco o outro vai ter um entendimento que a cocaína também pode ser liberada, que o crack pode ser liberado, então libera a cocaína, libera o crack, está tudo certo. E outra coisa, uma demonstração dessa é uma falta de respeito com as famílias que sofrem com o usuário dentro de casa. Porque uma situação dessa é a demonstração da incompetência do poder público de lidar com uma situação do vício. Então faz o seguinte, joga dentro da casa de cada um e cada um cuida do teu viciado, meu presidente Val. É uma situação que toda a polícia militar hoje está assustada com essa decisão. E eu vou mandar um recado aqui para o governador Cláudio Castro falar para ele orientar, não só ele, mas todos os governadores do Brasil, que agora, meu presidente Val, agora todo o público que está me assistindo aqui, a polícia, vai ter que investir em outro equipamento. Balança de precisão. O policial vai ter que andar com a balança de precisão dentro da viatura. Porque quando pegar o usuário, ele vai ter que pesar. Porque se não pesar, chega na delegacia, tem menos de 60 gramas, o usuário vai falar, sabe o quê? Abuso de poder. Abuso de poder. Eu não estou cometendo crime. Ele me levou para a delegacia, eu passei vergonha na frente de todo mundo e o policial vai responder. Então, governador, se prepara para comprar balança de precisão, que a polícia vai ter que andar com balança de precisão. É isso que vai acontecer. Eu estou com uma dúvida muito grande, muito grande, Val, na minha cabeça. Aonde que os ministros vão orientar aqueles liberários para usar droga a comprar? Eu estou desde ontem pensando nisso. aonde que eles vão conseguir comprar droga se hoje é proibido vender? Mas, olha lá, o traficante está fazendo festa. Está em festa porque ele vai poder distribuir a droga dele tranquilamente. Falar para o pessoal que está nos ouvindo, para todo o público que está nos ouvindo, para o nosso estado do Rio de Janeiro, que isso aqui que eu estou falando é uma coisa muito séria. é uma coisa muito séria. Porque o estado do Rio de Janeiro vive um dos piores momentos quando se fala de segurança pública, de violência. E a gente vem discutindo aqui na LERJ, a DAPF 635, que infelizmente dificulta a ação da polícia militar, que aquela ocorrência que aconteceu na Maré, como o comandante, o secretário de Polícia Militar informou, que avisou sobre a operação antes. E a gente escutou os áudios vagabundos falando olha lá, está dentro da casa. Quem disse que essa informação não chegou para eles e acabou pegando o policial lá. Então, hoje o STF faz de tudo para dificultar a ação das forças de segurança. Simplesmente isso, gente. Simplesmente isso. Nós estamos vivendo num momento que se a gente falar, pode ser perseguido. Quem tem medo de falar não pode estar aqui na LERJ, não pode estar no legislativo. Tem que se esconder, tem que sair daqui. Porque eu fui eleito pelo povo, eu tive 42 mil votos, 43 mil votos, 811. São 43 mil pessoas que esperam uma resposta da gente. E isso que eles aprovaram, eu tenho certeza que vai voltar para o Senado, porque deixaram uma lacuna muito grande, deixaram uma lacuna muito grande de não informar como vai ser comprado, da quantidade, eu quero saber como eles vão fiscalizar essa droga chegar na mão do usuário, eu quero saber como eles vão fazer quando pegarem na favela, na comunidade, com todo o respeito da comunidade, como tem na Zona Sul, como tem na Zona Norte, tudo quanto é lugar, tem usuário de droga, como tem traficante, eu quero ver quando eles pegarem uma quantidade de 10 jovens junto, imagina só, Presidente Val, uma boca de fumo, 10 jovens, 10 homens ou mulheres parados numa esquina, cada um com 60 dólares de maconha no bolso, são 600 dólares de maconha, aí eu abordo um, eu vejo a polícia e abordo um, eu só tenho 60, abordo outro, só tenho 60, abordo outro, não, isso aqui a gente está usando, a gente curte a maconha, e aí, vocês autorizaram o tráfico de droga, pelo amor de Deus, o cidadão de PEM já não aguenta mais isso, o trabalhador já não aguenta mais isso, mas sabe por que faz isso? Porque não foi eleito pelo povo, ser eleito pelo povo, se sai daqui do povo, tem um pensamento diferente, porque as famílias estão sendo assaltadas na rua de madrugada, o cidadão de PEM está sendo morto de madrugada, o cidadão de PEM está sendo encurralado, a polícia está amedrontada, está encurralada, só que é muito fácil fazer isso andando com escoltas, com um montão de segurança, não precisando passar esse sufoco na periferia, e quem fica falando aqui que é a favor da liberação da maconha, é porque não tem um viciado em casa, não tem um viciado em casa, não sabe o que é isso, não sabe o que é dependência da droga, não vem com a senhora de medicinal não, se for para medicina, beleza, mas para usar, é para ficar zen, para ficar tranquilo, e a gente se depara com uma ação dessa, vou encerrar a minha fala aqui sendo bem claro, presidente, e para todo o povo que está nos ouvindo, os telespectadores que estão nos ouvindo, o STF tem que respeitar os poderes, tem que respeitar o legislativo, tem que respeitar a Anvisa, eles não são acima da gente, eles têm que respeitar a gente, e se o Senado não tomar posição, se a Câmara dos Deputados não tomar posição, daqui a pouco tem que acabar com tudo, e só existir o STF, fecha a LERJ, fecha o Senado, fecha todo mundo, e os meninos precisam nem a população e votar em mais ninguém, é um momento revoltante, é um momento revoltante, uma boa tarde, presidente, boa tarde, o próximo do inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo que dispõe de 10 minutos, vai. Valeu. Senhor presidente, deputado Valda Serraza, senhoras e senhores deputados que nos acompanham presencialmente ou de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, vou fazer aqui uma fala muito mais amena que do deputado Carlinhos do BNH e tratar de um tema com menor volume de contradições, tentando pautar também algumas boas notícias. Quando eu me dirigia para casa na noite de ontem, senhor presidente, saindo aqui da Alerje, ouvi em uma rádio uma notícia que eu achei muito interessante, que internacionalmente o ponto do Brasil mais fotografado, visitado, acolhido no mundo eram as cataratas do Iguaçu. E o segundo ponto era o nosso querido Corcovado. O que eu acho uma notícia absolutamente relevante para a cidade do Rio de Janeiro. Eu tive oportunidade, senhor presidente, de quando era muito jovem, não era nem ainda engenheiro, frequentava a Escola Técnica Nacional, de fazer um estágio na construção da ponte Brasil-Paraguaio, intitulada Ponte da Amizade, uma belíssima ponte de concreto em arco, enfim, bastante sofisticada para a época. E tive a oportunidade de estar muito próximo, fazer parte do nosso cotidiano, apreciar as cataratas do Iguaçu. Aquilo é um monumento natural. Quem criou foi a natureza, aquela maravilha. lá no Paraná, na divisa com o Paraguai, etc., etc. Mas é uma obra da natureza, é o ponto turístico mais relevante do nosso país. Agora, fico muito feliz de uma obra humana, também estar dentro desse hall de ser a segunda região mais fotografada, visitada, que é o nosso querido Cristo Redentor. Então, essa é a primeira notícia. E hoje, minha assessoria me revelou que a Rio Filme, a Rio Filme é um órgão aqui da Secretaria Municipal de Cultura do nosso município do Rio de Janeiro. anunciou que a cidade do Rio de Janeiro ultrapassou Paris em números de filmes de toda a ordem, publicidade, não publicidade, filmes culturais, etc., mas teria passado Paris em autorizações para fazer essas filmagens. Ora, chegar perto de Paris, como área desejada de todos os tipos de publicidade, já seria um evento magnífico. Ter ultrapassado por pequena margem, segundo a nossa Rio Filme, também é uma notícia importantíssima. Associando as duas, senhor presidente, te verifica que, pelo menos para a economia local, para a economia da cidade do Rio de Janeiro, que potencial turístico nós temos? Um potencial turístico espetacular. Fora o potencial turístico do pão de açúcar, do corcovado, da nossa orla barítima, da floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, nós temos ainda um processo cultural absolutamente relevante. Então, todo esse potencial turístico é importante também para o desenvolvimento da economia, pela geração de emprego e de renda. Mas, senhor presidente, tem algo que não permite que o nosso município da capital e o nosso Estado como um todo, goze plenamente desse potencial turístico. E é exatamente a questão da segurança pública. Segurança pública que deixa muito a desejar na liberdade de ir e vir do cidadão. Talvez seja esse o ponto nevrálgico que precisa ser atacado com grande intensidade. E para ser atacado com grande intensidade, se faz necessário, evidentemente, que a União, estados e municípios se dediquem diuturnamente a esse tema. Quer seja, na entrada de armas nesse país, na entrada e no trânsito de drogas e de armas, quer seja, na organização das milícias, enfim, com toda a ordem de crimes. Então, é necessário esse enfoque fundamental na segurança pública para que o turismo possa, de fato, cada vez mais resplandecer. Porque o Rio de Janeiro é uma marca. Aí, senhor presidente, ainda dentro dos meus dez minutos, sei que, vossa excelência, é um botafoguense roxo. Vamos dizer que é roxo porque botafoguense é preto e branco. Mas queria lembrar, vossa excelência, que o estádio do Botafogo é o nosso querido Engenhão. Engenhão, senhor presidente, que foi decidido pelo então prefeito César Maia. E vou contar para vossa excelência algo que o vossa excelência não sabe. Um belo dia, já era eu o deputado, no início do meu mandato, e tinha eu, porque eu tinha sido secretário do César Maia, uma audiência com ele. Sabe um tema que eu nem me lembro mais qual. Ele me chamou lá e fiquei aguardando para entrar na sala. E ele mandou que eu entrasse e tinha recebido dois secretários. o Alfredo Serquiz, que já faleceu, que era secretário do Urbanismo, se não me engano, e o Eider Dantas, que era secretário de Obras. Isso é qual era o tema? A escolha do local do estádio, que não se chamava Nilton Santos ainda, do Engenhão, que não era Engenhão, mas o Estádio Olímpico. E haviam duas propostas, uma em Padre Miguel e outra na Barra da Tijuca. E o prefeito, em consideração a mim, perguntou, deputado, só que o meu secretário é aqui, eu estou aqui nesse dilema, vou fazer a escolha. O que o senhor acha? Falei, ô, prefeito, eu sou filho do Engenho de Dentro. Tem uma área, a estação do Engenho de Dentro, é a Rua das Oficinas, que eu conheço com a palma da minha mão, que pertence à antiga rede ferroviária. Tem lá, inclusive, o Museu do Trem. E lá, inclusive, tinha um campo de futebol chamado Campo do Engenho de Dentro. que era um dos raros campos no subúrbio que tinha iluminação para jogo noturno. Só teria a maior facilidade de conseguir essa área. E por que que ela é esplêndida? Está do lado da estação do Engenho de Dentro, pertinho da avenida suburbana, e vai ser cortada pela linha amarela. Aí ele deu um sorriso, acenou com a cabeça e acabou a história. E lá está o Engenhão. E estou narrando isso porque esta semana foi anunciado a possibilidade do novo estádio do Flamengo. time, time, como saiba a vossa excelência, do meu coração. Não é nem do meu coração, é uma paixão. É uma paixão. Aliás, sou socio-benemérito, não, é socioemérito do Flamengo. Isto é, tenho mais de 50 anos de sócio. Eu já ouvi muitas sugestões para o campo do Flamengo. Uma, inclusive, na Barra da Tijuca, que é um local totalmente inadequado. Há uma carência de transporte público. E agora, o prefeito Eduardo Paes fez publicar no Diário Oficial um decreto de desapropriação da área do antigo gasômetro. Ali na interseção da Rua São Cristóvão com a Avenida Pedro II, o senhor conhece bem também a região. Uma região absolutamente morta sob o ponto de vista de vida diurna e vida noturna, precisando de uma revitalização. Então, o prefeito vai desapropriar, mas não há desapropriação comum. Ele está fazendo o decreto de utilidade pública. Porque quem vai adquirir a área vai ser em asta pública. Asta pública é sinônimo de leilão. E esse leilão, quem vai pagar, se o Flamengo quiser adquirir a área, é o clube de regatas do Flamengo. A prefeitura não vai comprar nada para dar para o Flamengo. Ela está simplesmente fazendo o decreto de utilidade pública. Alguns dizem assim, o impacto no sistema viário é da norma do município, não de hoje, de muitos anos, qualquer polo gerador de tráfego tem que ser objeto de estudos técnicos e do impacto viário. E não é só a construção do estádio, é a construção do estádio e a revitalização do entorno. Eu lembro que o gasômetro está a dois quilômetros, mais ou menos, do campo do Vasco e está a dois quilômetros, aproximadamente, do Maracanã, que está também mais ou menos a uns dois quilômetros do campo do Vasco. É como se tivesse um triângulo de três estádios. Ora, o Terminal Gentileza, recém-inaugurado, é do lado, quiçá, do futuro estágio. Então, a integração com o ônibus que vem pela Brasil, que vem da Zona Oeste, está perfeitamente dada. Lá no Terminal Gentileza, chega o VLT, que corta todo o centro da cidade e se conecta com qualquer condução que venha do centro ou da Zona Sul. Mas, quem mora em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, atravessa pelas barcas, pega o VLT, chegou lá. bom, quem vem dos subúrbios da central da Leopoldina, pode vir de trem até a estação de São Cristóvão e basta se deixar uma linha de trem, umazinha, ligando a estação de São Cristóvão até a Leopoldina. e em São Cristóvão é outro polo de integração, metrô, ônibus e trem. Então, do seu ponto de vista de acessibilidade, estão em praticamente todos os modais de transporte. Aí o senhor pode me dizer assim, mas o carro, o único lugar que você não chega hoje no Maracanã é de carro, você passa pela São Francisco Xavier, passa pela, mas lá no entorno é impossível. Ah, mas três estádios pertos, o senhor já foi a Buenos Aires, presidente? Bom, Buenos Aires, salvo a gente mesmo, não é na grande Buenos Aires, não, na Buenos Aires ali, o lixozinho, tem 15 ou 16 estádios, 15 ou 16 estádios de futebol. E para terminar, eu vou lembrar uma coisa à vossa excelência e vou nominar que a vossa excelência conhece. Quando tínhamos o campeonato carioca de futebol, com torneio início, estou falando década de 50, os times que frequentavam, todos tinham o campo. Fluminense em Laranjeiras, o Flamengo na Gávea, o Botafogo em General Severiano, depois até se mudou para Marechal Hermes, mas o senhor conhece. O América na rua Campos Salles, o São Cristóvão em São Cristóvão, do lado da rua Bela, O Bom Sucesso na rua Teixeira de Castro, o Olaria na rua Bariri, o Madureira no estádio Aniceto Moscoso, na rua General Galvão, e o Campo Grande no estádio Ítalo Delcima, o Bangu Atlético Clube, em Bangu, quase em frente à fábrica Bangu. E até o nosso querido canto do Rio, onde revelou grandes craques, tinha o estádio Caio Martins. Tudo, tirando o Caio Martins, tudo, todos esses campos na cidade do Rio de Janeiro. Então, essa argumentação de excesso de estádios não é argumentação positiva. Então, eu queria trazer também essa questão, porque está na ordem do dia, das coisas que estão acontecendo. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. vamos lá. Tchau. Tchau. Obrigado.